Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vou deixar aqui na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo também, no meu Instagram. Eu sempre posto fotos lá de looks com preços pra vocês, muitos achados, muitas inspirações também. E hoje, mais um vídeo da série Moda Consciente, esse assunto que eu amo, que é a multiplicação das peças. Já tem até uma playlist aqui no canal com dicas pra você versatilizar aí o seu guarda-roupa, uma peça, vários looks. Esse assunto é realmente muito interessante e a peça escolhida da vez é a calça vermelha. Eu tenho uma calça da Renner, que sempre quando ela aparece nos meus looks reais, todo mundo ama. E realmente, gente, ela é linda e ela é super versátil. Eu uso com tudo. Dá pra fazer vários looks com essa calça. Tem uma cor um pouquinho mais chamativa, mas, gente, ela traz um toque muito especial pros looks. Eu uso demais, com N cores, com vários estilos. Então, vale super a pena você se atentar aí numa peça da cor vermelha, que com certeza, depois desse vídeo, você vai saber fazer inúmeras combinações e vai arrasar por aí, com certeza. E o primeiro look que eu vou mostrar pra vocês é assim, o que é o meu xodózinho, o que eu mais amo, que é com essa blusa aqui maravilhosa de mangas bufantes que minha sogra fez pra mim. Ela é toda em crochê e ela aceita encomendas, tá, gente? Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem uma blusa linda como essa. E aí, gente, eu usei o rosa com a calça vermelha. E olhem só que look lindo e super estiloso, com uma pitada, assim, de criatividade. Eu amo rosa com vermelho. Eu acho que fica, assim, uma combinação super fashionista e traz, assim, um toque diferente pro look. Eu usei aí a bolsinha rosa. Essa bolsa é até da New Chic, uma loja parceira aqui do canal. E eu achei que super conversou, porque tem o tom rosa na parte de cima, então ficou ali tudo na mesma cartela. Usei aí uma sandália nude pra alongar um pouco. E o look, gente, foi, assim, muito especial. Eu gostei bastante e eu espero tão bem que vocês tenham gostado. Mais um look aí pra vocês. E esse também eu achei que ficou super lindo. Um look mais arrumado pra você trabalhar, vai super funcionar. Esse blazer é da New Chic. E essa blusinha de alça aí veio com uma outra que eu comprei há muito tempo, então eu não sei agora. Mas eu vou deixar aqui embaixo, gente, similar de tudo que eu consegui no site pra vocês. Eu amei esse look também. Com essa parte de cima toda clarinha e aí trouxe o ponto de cor pra parte de baixo. Coloquei mais uma vez a sandália nude da Sonho dos Pés. E eu decidi colocar nesse look a minha bolsinha da Vitor Hugo, que eu já tenho tem muito tempo. E ela super conversou com o look, né? Porque tem o vermelho, tem o clarinho também. Mais um look aí pra vocês. E aí eu quis ousar um pouquinho mais na combinação de cores. Com essa blusa de alça, basiquinha aí, camel, também da Renner. E eu achei, gente, que ficou lindo esse look. Com certeza eu vou usar. Eu achei que a combinação de cores ficou lindíssima. Eu estou apaixonada nesse tom aí de cama. Eu acho que super valorizo o meu tom de pele. E aí eu escolhi a Mully, que super conversou com a blusa. Fez esse link aí, né, de cores. Que funcionou bastante. E pra continuar nessa pegada de links com as peças, eu escolhi a bolsa vermelha também da New Chic pra conversar com a calça. Então ficou assim, a parte de cima conversando com o sapato e a calça conversando com a bolsa. E agora, gente, pra vocês verem aí com esse look como que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Olhem só como estava esse look no início e olhem como ele vai ficar. Eu escolhi essa camisa maravilhosa. Uma camisa que eu já tenho há bastante tempo. Comprei aqui na minha cidade, numa loja chamada Gata Sanhada. Vende muita coisa legal lá. E aí o truque foi o seguinte, gente. Eu desabotuei botões na parte de cima e na parte de baixo. Eu coloquei pra dentro aí a golinha. E aí ficou com esse decote ver lindíssimo que eu amo, que ajuda super a alongar. Na parte de baixo também tem alguns botões que eu não abotoei. Eu dei um nozinho, somente um nozinho. E olhem só o look como ele ficou, gente. Eu amei essa proposta também. Essa blusa tem uma estampa muito bonita. Tem azul. E eu acho que vermelho com azul super funciona também. Eu gostei muito, muito desse look. Achei que ele ficou maravilhoso. Com certeza uma ótima aposta aí pra vocês também. E aí nesse caso eu escolhi a minha bolsa da Nacapri. E deixei só mesmo segurando na mão aí como vocês estão vendo. Porque eu achei que ficou mais estilosinho. Eu gostei mais dessa forma. Mais uma vez a minha mule para arrematar o look. O bom desse vídeo, gente, é que eu estou tendo muitas ideias. E com certeza eu vou reproduzir no meu dia a dia. Esse aí com certeza é mais um que eu super amei. Mais um look aí pra vocês. E esse bem cara de mulher de negócios. Que ganha muito dinheiro. Mulher cara de rica. Escolhi, gente, essa camisa branca. Lindíssima. Essa camisa é da Marisa. E uma calça vermelha de alfaiataria. Não tem pra ninguém, gente. Com certeza esse look aí também está excelente pra trabalhar. Pra um evento mais arrumado. Gostei muito, muito desse look. Coloquei também a bolsa nude. Que eu achei que trouxe um toque super especial. Escolhi a sandália preta minimalista. Que ajuda também a alongar. E eu achei que ficou super lindo com essa sandália. Então esse look aí também eu super usaria. Achei que ficou lindíssimo. E eu espero que vocês também tenham gostado. Mais um look aí pra vocês com a calça vermelha. E dessa vez eu escolhi o blazer com estampa Príncipe de Gales. E eu amei também. Gostei muito do resultado. Usei a mesma regatinha branca do outro look. Pra conversar com a estampa do xadrez. Que tem preto, cinza e branco. A sandália preta minimalista. Que ajuda também a alongar. E eu achei que ficou super lindo com essa sandália. Fez aquele link assim que a gente ama. Que fica bem harmonioso. E aí eu escolhi também a bolsa preta. Minha bolsa baguete. E eu achei que super funcionou também com esse look. Ficou lindíssimo. Mais uma aposta aí. De look bem diferente e criativo. Fora do óbvio pra vocês. E agora se você é do estilo mais esportivo. Com certeza vai ter look pra você também. Com a calça vermelha. Escolhi pra usar junto com essa peça lindíssima. Uma t-shirt maravilhosa. Da minha lojinha. Se você não sabe. Eu tenho uma loja de t-shirts no Instagram. Tem cada uma mais linda do que a outra. Depois dá uma passadinha lá. Vou deixar o link aqui embaixo também. E aí gente. Eu decidi colocar no look uma jaquetinha jeans. Porque a pessoa que morre de frio. Tá sempre com uma jaqueta. Ou com um cardigan. A tiracolo. Eu escolhi essa jaqueta. Que tem uma pegada bem minimalista. Ela não tem muitos detalhes. Então ela funciona com todos os looks. E aí pra conversar com a t-shirt. E também com a jaqueta jeans. Eu escolhi o tênizinho branco. Pra criar esse link. Pra conversar com essas peças. Um pouco mais casuais. Coloquei a minha bolsinha preta. De taxas. Da Renner. Essa bolsinha redondinha. Que super funciona. Com vários looks. Então é isso gente. Eu espero muito, muito. Que vocês tenham gostado. Aí das minhas sugestões. De looks pra vocês. Muitos looks com essa calça. Tão versátil né. Independente da cor. Tendo um pouquinho de criatividade. A gente consegue usar de várias formas. Gente. Começou uma chuva aqui. Que vocês não tem noção. Mas é isso gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante pra mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação. E compartilhe também. Com quem gosta de vídeos sobre moda. Deixa aqui embaixo pra mim. Nos comentários. Qual foi o look que você mais gostou. E se você está gostando desse tipo de vídeo. Que eu vou gravar mais vezes pra vocês. Um beijo. Se cuidem. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.